Começaram a multar desde ontem, cinco estabelecimentos foram multados. Esses estabelecimentos são aqueles que já tinham algumas infrações por desobedecer o decreto anterior. E aí teve várias justificativas desses comerciantes, né? Teve um, inclusive, que chega a ser engraçado, porque o comerciante disse que estava aberto para receber os fiscais, né? Tem também aquela história, né, do comércio ter a liberação, por exemplo, para a loja de conveniência, deveria fechar às oito horas da noite, mas lá funcionava uma pizzaria ou ele estava aberto até mais tarde. Então, tudo isso acabou levando multas. Mas aí, sobre a sua pergunta, ontem a gente até falou aqui que nesse primeiro momento seria um caráter educativo. Nós vamos conversar agora com o Jadson Oliveira, que é gerente de fiscalização da Vigilância Sanitária, para explicar para a gente, então, como fica isso. Jadson, não tem essa, então, mais de orientação, né? Se desobedecer, realmente serão multados. É, boa noite. Eu costumo dizer que o caráter orientativo, ele já vem sendo desenvolvido desde o início da pandemia. Então, nós já temos mais de 200 mil mortos no Brasil, notícias para todos os lados. Então, assim, caráter educativo, não há o que se falar mais. A título de informação, eu creio que seja a responsabilidade de toda a sociedade estar inteirada disso, desses ditames dos governos. E isso já está amplamente notificado, noticiado pela imprensa, disponível informação em vários veículos de comunicação e mesmo nos órgãos também públicos. Então, não há o que se falar mais em orientação. Quando a fiscalização chegar, nós esperamos que eles estejam cumprindo o regramento que foi estabelecido, para que, de fato, não sejam multados, não tenham a aplicação do autoinflação lá contra eles. Muitas pessoas estão confundindo essa questão do comércio com os eventos sociais. Eles também precisam terminar a festa, ingestão de bebida alcoólica às 11 horas da noite? É, os eventos sociais, nós temos que diferenciá-los do evento comercial ou mesmo do evento de lazer, né? O evento social, quer dizer, é um evento que você faz no condomínio ou mesmo no espaço comercial destinado para aquilo, para uma reunião, vamos dizer, familiar. Nós não temos como alvo esse tipo de fiscalização, em que pede o decreto estadual dizer que não deve haver a consumação de bebidas alcoólicas em espaços coletivos a partir daquele horário. Então, assim, pelo decreto estadual, realmente, não deve haver mais a serventia de bebida alcoólica, até mesmo para facilitar que as pessoas possam serem desestimuladas a permanecer ali no ambiente de concentração e irem para suas casas para que evite ali a possibilidade de ter um contágio, né? Sim, mas, realmente, não vai ser foco da fiscalização nesse momento esses eventos sociais, mas esperamos. E aí entra a consciência da população. Não é preciso que haja uma fiscalização para dizer o que você deve fazer o certo. Você faz o certo porque é o certo. Sim, Fernanda. Aí não faz o menor sentido, né? Eu vou ter que discordar dele, porque... E é a incoerência do próprio governo. Se vão fechar os bares e restaurantes, por que os eventos podem continuar acontecendo? As festinhas vão continuar, as clandestinas, né? Que já aconteciam antes. Não estou entendendo mais nada. Esse decreto precisa ser revisto imediatamente. Já tem alguma previsão para isso, inclusive? Porque aí você faz uma festinha, junta 100 pessoas, pode beber até a hora que quiser, que está tudo liberado, é isso? A Fernanda está dizendo se há previsão de uma revisão dessa fiscalização, né? Porque se o objetivo é evitar a aglomeração, né? Das pessoas se reunirem ali bebendo, isso acontece. Nos eventos sociais, né? As pessoas vão sair do bar e vão fazer outros eventos, né? Vai continuar aglomerando da mesma forma. É, as frentes de trabalho são enormes, né? Nós temos esse problema dos eventos sociais, sim, realmente é um problema. Nós temos o problema dos eventos com finalidade financeira, as festas clandestinas. Nós temos denúncias demais da conta de festa que estão previstas para acontecer todos os dias, praticamente. Temos boatos funcionando clandestinamente aí, a partir da madrugada. E as pessoas estão participando. Como eu disse antes, nós temos um quantitativo de fiscais que nos permite cobrir uma certa quantidade de estabelecimentos e de alvos, vamos colocar assim. Mas a população goianiense é extremamente grande. E, como eu disse antes, a gente faz o certo porque é o certo. Não é porque alguém está te mandando fazer. E, gente, vamos pensar o seguinte. Essa doença é uma doença que tem resultados inesperados na saúde de todo mundo. Hoje, ainda hoje, está havendo os efeitos neurológicos que estava tendo numa criança. Não estamos falando de pessoas idosas, nem comorbidade, nada. Uma criança, um menino que teve corona e agora, a cada vez que o sistema imunológico é comprometido, ele tem os mesmos sintomas que teve antes, se não agravados. Então, é o seguinte. Eu conclamo à população para que não espere a fiscalização agir ou dizer a você que faça ou não faça alguma coisa. Faça porque é o certo a fazer. Faça porque você se preocupe com a sua saúde e com a saúde das pessoas que você ama, que estão próximas a você. Mas não pode... A fiscalização continua, já tem, inclusive, as pessoas já estão reunidas para uma nova etapa. Hoje, vai continuar. A fiscalização está aqui reunida, pessoal. Nós estamos no primeiro batalhão. Estamos prontos para sair para mais um dia de trabalho. São profissionais que ainda não foram vacinados. Estamos saindo para tentar proteger a população ou parte da população daquelas pessoas que insistem em ter uma atitude irresponsável, de se submeter a um contágio e levar esse contágio para as pessoas. Então, a gente tem que pedir a colaboração das pessoas. Nós temos que pedir a colaboração da sociedade, porque senão nós não vamos conseguir vencer. Ou vamos vencer, ou em algum momento nós vamos vencer. Mas só que com uma perda muito grande. Então, vamos lá.